Bem te avisei meu amor Que não podia dar certo Do que era coisa de evitar Como eu devia supor Que com gente ali tomeste Alguém fosse reparar Mas não fizeste bem sim E como numa promessa Ficaste no ar pra mim E pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Bem te avisei meu amor Que não podia dar certo Que era coisa de evitar Como eu devia supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não fizeste bem sim E como numa promessa Ficaste no ar pra mim Pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Estava de calças na mão É bonito, é bonito O flagrante do Otário Zambuso É uma canção autobiográfica do Otário Zambuso